Caraca, eu tô ligeiro demais, cê viu, cara? Mano, mano, eu fiz certinho o caminho, velho, pra matar o zumbi, velho, na moral. Certinho, mano. Beleza? Olha lá, um indivíduo sujeito cidadão. Acabou, ele não solta mais o hit kill. Vou encher aqui agora. Eu não tô tomando dano de choque, porque eu tô com tudo ou nada, entendeu? Olha aí, ó. É, o enfeitário lotou. Essas armas aqui da Genesis, deixa eu pegar. Tá, depois eu volto... Você não quer matar quebrada também, né? Se não for, pega isso daí. Ele não vai sumir? Espero que não. O enfeitário lotado, cara. Eu acho que eu vou descer, vou colocar algumas coisas ali embaixo. Deixa eu ver qual foi a vantagem que apareceu aqui, ó. É, autonomia, última existência, indestrutível. Atualizei com moedas, tá? É, espinhos. Eu tô com agilidade, então não vai ser útil o espinho aí, né? É, vamos lá. Aí, 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 nossa, aí, galera. Vamos ver aí, essa daqui eu coloquei ali embaixo. Eu ia pegar a desinfecção, certo? Seria eu pegar essa daqui, ó. Pra poder tá passando o setor mais tranquilo, tá? Porém, eu vou tá utilizando essa daqui, ó. Peste com uma recompensa adicional. Aparece nos setores B1 e B2, tá? Então, a gente tá no B1 aqui. A gente vai fazer a eliminação desse aqui. Vamos ver aí a recompensa, tá? Já considere deixar aquele likezão da hora também pra fortalecer. E ajuda demais. Deixa só eu guardar as coisas ali embaixo. Ele vai aparecer já logo no início do mapa. Não lembro. Vamos lá. Engraçado. Esse é a primeira vez que me acontece. Talvez seja a única, né? Mister. Bora, Mister. Ó, uma descia que ele não viu a gente. Pirão. Ô, o Robberley. Beleza, Robberley. Chegando na área aí, tá bem, ó? Pedindo o salto pra geral. Tá? Tem que usar, Kawai. Imagina vocês se matarem na delegacia para pegar uma carteira roxa e abrir e viram uma mod ruim. Se bem que agora facilitaram. Tá vindo três mods roxos no passe free, né? Pra mim, a Kefir tá falindo tudo no jogo. É muito caro. Se não fosse o Bug do Dark, eu nem tava jogando mais ali. O Joceneite. Bora, Claristo. Ah, esse... Ué, cadê o... Eu ativei ele ali? Cadê o bonitinho manso? Ele começa a sair dessa parte aqui, ó. Eu acho que ele vai sair nesse setor aqui, ó. Tá? Só que tem um zumbi ali que vai ficar atrapalhando a gente, né? Como é que a gente vai matar ele e o zumbi que tá junto? Vamos ver. Olha aí, certo? E fechou. Vai 80. Perfeito. Vamos colocar aqui 80 também, ó. Já era. Agora a minha metralhadora, ela já tá acabando. Vamos colocar essa outra metralhadora. Eu vou... Eu acho que ele vai aparecer nesse setor aqui, ó. Tá? Quando a gente abrir a porta. Então deixa eu eliminar esse zumbi aqui, porque ele vai ficar... Ele vai ficar correndo pelo mapa, entendeu? Vamos lá. Já que eu coloquei a arma nova, né? Vou colocar ela de volta aqui já pra quebrar, né? Cadê? Tá chiquinho aí, ó. Gostaria de deixar o likezão pra fortalecer, tá? Não é, tá. Não era dúvida também, só deixar no chat, ó. Deixa eu responder aí. Já é, ó. 200 pontos aí para o passe. Tá sendo uma maravilha esses pontos aí, tá? Ó. Ok. E pior que eu não desativei as armadilhas, mas eu tô com tudo ou nada. Então tá de boas também, né? Olha aí, ó. Ó. Ficou descongelado. Esse daqui é do mal, tá? Vou dar até mais um tiro de ultimato nele aqui, ó. Pra matar logo. O Dichon entrou na frente, né? Pra proteger o seu amigo. Gigante descongelado. Pronto. Eliminação realizada com sucesso, tá? Tá. Pronto. Agora deixa eu ver se eu consigo tá... Tá. Vamos abrir a outra parte aqui, ó. Já. Vai sair nada daqui. Deu? Deu zumbi aqui dentro. Já vai de baixo. Agora vamos abrir aqui, essa parte aqui, ó. Vim dormente. Já tem... Ó. Já tomou o tirão, ficou esperto. Esse daqui também vai de base, né, galera? Aí, não gritou, não? Aí, garoto. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar esse daqui pra que tá mais nova. Porque ele vai ficar saindo por esses dutos. Deixa eu ver se vai sair nada dos dutos. Ah, vai ser mais um zumbi pra não ficar atrapalhando a gente, né? Sendo que eu também... Eu posso tá saindo e entrando no mapa. Porque ele vai aparecer, né? Colocar o Tokura aqui, ó. Agora deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui, se o zumbi vir a gente. Será que eu consigo fazer essa façanha, galera? Não, não consegui não. E eu não vi o bonitinho manso também do zumbi. Vamos ver agora se ele vai aparecer ali, ó. Falei? Haha, galera! Tô esperto, hein, garoto? Caraca, se escondeu. Caraca, eu tô ligeiro demais, cê viu, galera? Mano, mano, eu fiz certinho o caminho, velho, pra matar o zumbi, velho, na moral. Certinho, mano. Beleza? Olha lá, um indivíduo sujeito cidadão. Vamos ver, ó o farmizinho. É um item de baú. É um item de baú aí, ó. Só que é interessante, ó. Vem quatro discos aí, ó, né? Disco de dados e seis bidetes aí do azul. Até que é legal, entendeu? Até que é legal. O que vocês acharam aí dessa recompensa, galera? Vocês sabiam? Pra falar a verdade, você já tinha visto esse zumbi no jogo? Você sabia que tinha esse zumbi no jogo? Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas aí nem sabiam que esse zumbi existia no jogo. Porque ele é extremamente raro. Só tem no laboratório. E se você conseguir essa habilidade ali, trocando as recompensas com a Eva, tá? Quem me perguntar, mas como que faz pra esse bonitinho tá aparecendo, né, galera? Você tem que tá evoluindo a Eva. E até um bugzeiro, ó. E até um bugzeiro pra você tá mudando as habilidades da Eva. Pra você ver como que é tão raro que esse vídeo aí desse bug, ele nem tem muitas visualizações. Ninguém se interessa muito por isso. Porque muita gente nem chegou nessa parte do jogo ainda. O último pizza. Eu bani só com o olhar, né? Ele olhou, já era. Banido. Mas sabe? As quebram eu tinha dado mesmo, cara. Olha lá. Arma quebrou. Ah, agora quando a arma quebra, vem pra o inventário. A próxima arma que você tinha. Beleza? Ó, o zumbi... Ele vai aparecer, se eu não me engano, aqui nesse... Nesse negocinho aqui, ó. Então eu vou abrir essa porta aqui, ó. Peraí, não vai dar. Ele vai pra... Eu vou abrir a porta e vou sair correndo. Aí. Olha, ele não apareceu. Boa. Só tem que tomar cuidado, galera. Pra não encostarem naquela parte, ó. Perfeito. Tá? Perfeito. Perfeito demais até, por sinal, tá? Fizemos certinho, galera. Foi certinho. Eita. Eita, nois, hein. Esse travamento também não foi. Tá? Então, cineminha, vamos deixar pro outro dia, então? Pode ser. Casinha da Pan, né, ó. Felipe, espero que dê pra pegar algum dos depósitos de efeito, né? E eu aqui na inocência. Seria aquele nome maldoso. Era 45. Seu olhar é uma bala de prata. Mano, aqui tá frio. Tá igual a pedrinha. Tô igual a pedrinha, Degino. Ó. Vamos fazer a eliminação desse daqui, ó. Não vou encostar ali, que ele vai sair daquela parte ali, né? E... Acabou o perimão. Essa aqui ela tira bastante dano, né? Essa arma. Mas eu vou colocar essa daqui, ó. Metralhadora. Metralhadora de tiros. Olha ele aí, galera. Play. Caraca, já pensou eu mato ele. Ih, caramba. Deixa eu pegar antes que ele faça isso. Olha aí a recompensa. Caraca, mano. Ele já tava entrando assim, retornando ali na parede, você viu? Então, entendeu, galera? Pra você poder tá fazendo... Deixa a ativação do painel. É o nítio ativado, ó. E sai daqueles cantinhos ali, ó. O zumbi especial. O boss é especial. Cazaquinha, casaquinha. Casquinha hoje é estar enrolada na folha do travesseiro. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.